Donald Trump, o comandante da extrema direita mundial, vai parar na panela de pressão. Esta semana ele se entregou à polícia no estado da Georgia. Trump é acusado de envolvimento com a tentativa de reverter o resultado eleitoral na eleição de 2020 nos Estados Unidos. A gente conhece bem essa história, foi o Trump lá e o Bolsonaro aqui em 2022. Mas o Trump passou pela delegacia de polícia, tirou a famosa foto de preso, foi até divulgado, olha a cara de bravo que ele fez aqui para a câmera, pagou fiança, 200 mil dólares, ou seja, um milhão de reais, e saiu. Ficou 10 minutos preso, mas abala a imagem desse ex-presidente que quer concorrer em 2024 novamente. Ele enfrenta uma disputa interna no Partido Republicano, a imagem ficou abalada. Há um outro candidato, o governador da Flórida, que é mais extremista ainda, talvez, do que o Trump. Esta semana fez, inclusive, uma declaração. Brasileiro, você não tem o direito de vir para os Estados Unidos atacando os imigrantes. Um discurso de extrema-direita. O Trump pode ficar mais fraco, mas a extrema-direita continua forte nos Estados Unidos, como é forte também aqui no Brasil. Muito parecida a situação de Trump e de Bolsonaro no Brasil. Donald Trump na panela de pressão. O Trump pode ficar mais fraco, mas a extrema-direita.